E aí eu achei interessante que eu vi um carro, um motorhome aqui, e aí a Kátia estava explicando como é que é. Fala, Kátia. Então, depois de 25 anos de casados, nós resolvemos alugar a nossa casa e mudar o nosso padrão de vida, né? Formar as qualidades, assim, os filhos criados, já com netos. Aí compramos esse motorhome, a gente até fez o canal, né? É casar o pé na estrada. Oh, que beleza! E estamos aí, já estamos aqui, vai fazer 15 dias aqui no Sítio Ambrosim, estamos amando, porque aqui é um paraíso. Me dá licença do seu lar. O espaço é pequeno, mas é bem lindo. Ai, que amor! Tem o banheiro, o chuveiro. Ah, sim, meu marido vai entrar aqui para filmar. Pode entrar, fica à vontade. Vai descrevendo aí, Kátia. Isso, a cozinha, ó, tem a geladeira, apesar de ser tipo um frigobar, mas é duplex, que comporta bem. O fogãozinho tem o forninho, dá para a gente fazer de tudo. Os armários comportam tudo que a gente precisa, né? Tem uma, assim, de cozinha, dá tudo. Toma que eu cantei. Vem que eu não te dou o microfone para você segurar. E não falta nada, assim, a gente acaba aprendendo a viver com o mínimo, né? E é um espaço que parece pequeno, mas não é, não. É um espaço bem... Essa cama, por causa dele, né, do meu esposo, eu não precisaria, né? Então tem um metro e meio. Mas ele que é um pouquinho mais alto, ela puxa aqui, entendeu? Fica maior ainda. Aumenta. E aquela cortina ali, se você quiser ir andando, olhando lá para trás. Sim, sim. Viajando, por exemplo, uma pessoa dirigindo e outra ali, vai. É, tranquilo. Aqui tem essa mesinha, ó, para as refeições, se a gente quiser. Legal. Tranquilo. E para cá? Aí é o banheiro, tem chuveiro, o lavabo, né? A gente chama de porta-pote, né? Aqui, tipo... Aquela seca, roupinha dela. Ah, para secar. Isso, é, penduro aí, já para ficar tudo arrumadinho. Quer dizer, quem está ali na frente dirigindo, não tem contato aqui para trás, se não quiser. Não, não. Fecha a cortina. Eu capricho tanto que tem plantinha, gente. Tem, é um verde, né? Olha o verde. Verdinho. Tem a televisão, que a gente consegue ver Netflix, tudo direitinho. Tudo aqui, tem o sistema de internet, né? Olha a delicadeza do fogão, tem flores. Olha daqui, ó. Linda, né? Tem uma janela para lá, para você não ficar isolada. Sim, sim. As bruninhas e frutas dela. Muito legal. Tudo assim que a gente precisa para viver e viver bem. Cada quintal que a gente escolhe, né? Para a gente parar assim, tudo isso aí é um presente de Deus, né? Para todos nós, né? Esse aqui, por exemplo, então, é que quintal, hein? Muito, muito linda. A gente está muito feliz aqui, muito satisfeita. É um lugar que a gente vai voltar. Assim, o nosso ritmo é sempre seguir em frente, né? Tanto que a gente pretende pegar Nordeste todo, subindo. Mas aqui, Sítio Ambrosim, é um lugar que a gente com certeza vai voltar. Tátia, eu gostaria de te agradecer pela entrevista, desejar que você tenha ótimos passeios, que você vivencie coisas lindas, aproveitar essa natureza linda, maravilhosa, de campo, de montanha, de mar, não é mesmo? E conhecendo também o nosso Brasil todo, que é maravilhoso. Te desejo um mundo de paz, de alegria, de felicidade. Para mim também é muito prazeroso. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Sim, você filma onde você vai. Sim, sim, nós temos o canal, né? Pode falar. É arroba casal pé na estrada 01. Então, lá as pessoas vão vendo diariamente tudo que a gente posta. Que maravilha. É muito prazeroso. Que maravilha. Muito obrigada. Um monte de felicidades. Igualmente, para todos nós. Beijo.